Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É uma alegria a gente passar essa hora juntos conversando sobre coisas que têm a ver com a tua vida. Eu queria mandar um grande abraço para todas as repetidoras, para todas as cidades que acompanham a nossa programação e o Diálogo Aberto. No Pará eu quero mandar um abraço para Baitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, um grande abraço. Igarapé-Açu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivela, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis. Um grande abraço para Salinas, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia e Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todos vocês e todas as cidades, municípios, vizinhos que acompanham a TV Nazaré. No Maranhão eu quero mandar um abraço para São Luís, Caruta Pera, Barra do Corda, Coruatá. No Mato Grosso, a Juína, grande abraço Juína, Sinope e Tangará da Serra. Em Rondônia, Agir Paraná, no Acre, Rio Branco e no Amapá, Macapá e Santana. Obrigado pela audiência, pela companhia que vocês nos fazem aqui na TV Nazaré e no Diálogo Aberto. Hoje nós temos uma convidada especial. Nós vamos conversar com a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento. Vamos falar um pouquinho do Poder Judiciário, da nova gestão, o que é que tem sido feito para atuar, para aproximar mais o Poder Judiciário da população paraense. Quais são as atividades que têm facilitado esse relacionamento, esse encontro entre o Judiciário e a população. Também vamos falar um pouco de tecnologia, como é que tem sido a tecnologia, como ela tem sido usada para desenvolver, para aproximar mais, se tornar mais eficiente o Poder Judiciário. Em novembro desse ano, agora próximo novembro, haverá o Encontro Nacional do Poder Judiciário. Ele reunirá os presidentes dos tribunais de justiça de todo o país, inclusive membro do STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, estará aqui também em Belém. Nós vamos conversar sobre esse grande evento que representa este evento sendo realizado aqui em Belém. Tudo isso nós vamos conversar com a desembargadora Luzia Nádia Guimarães Nascimento. Bem-vinda, desembargadora. É uma grande alegria tê-la aqui para conversar sobre nossos temas. Para a tecnologia ser eficiente, não é suficiente somente a tecnologia, mas tanto aqueles que manobram, que trabalham com aquilo, vamos dizer, as pessoas do Judiciário que trabalham com aquilo, quanto também o cidadão ter consciência disso. Como é que tem sido feito esse trabalho de conscientização para os, vamos dizer, os membros do Judiciário, para se especializar, para criar, como também para a população ter mais acesso a esse tipo de tecnologia? Na verdade, nós estamos em constante qualificação interna. Hoje nós temos uma central de atendimento já para qualquer tipo de interferência remota nos computadores ou algum esclarecimento para o público interno. Ainda não ampliamos para o público interno essa nossa central de atendimento. Mas o público externo, você sabe que essa explosão da inclusão digital é algo que nós não temos ideia de como cresceu. Hoje é difícil alguém não falar que, pelo menos, em algum momento se deparou com uma máquina que se chama computador. E, diante disso, nós não temos muita dificuldade que as pessoas tenham acesso a nossas informações via o nosso portal, que é um portal, inclusive, que nós, em 30 dias, ele foi mais modernizado para tentar facilitar o máximo possível o acesso, não só dos advogados, mas das partes, que as partes possam acompanhar esses processos. É importante. Eu me lembro que, quando eu iniciei a minha carreira, as partes não sabiam, porque as partes não tinham como consultar, a não ser em cartório, que hoje são secretarias. Na minha época, nós chamávamos de cartório. Cartório, sim. E, muitas vezes, as partes não tinham acesso porque os cartórios informavam só através do seu advogado. Hoje, não. Hoje, a parte senta na frente de um computador e sabe exatamente como está o seu processo. E pode, se for o caso, reivindicar para que o seu advogado vá ao judiciário e cobre a celeridade necessária. É importante que a parte acompanhe esse processo. É importante que a parte tenha acesso a essa informação. A informação, eu acredito, leva à transparência. E a busca por essa transparência, o judiciário vem perseguindo já há algum tempo. Uma busca não só de tudo aquilo que faz a nível administrativo, mas também a busca pelos serviços que presta ao juridicionado. Com as suas decisões e com o prosseguimento, seus despachos, para que aquele processo dê o andamento necessário. Sim. Existe agora uma central de atendimento em tecnologia da informação e comunicação. O que é essa central e qual é o seu objetivo principal nesse caso? Na verdade, meu objetivo é que não pare o computador. Sim. Porque como a máquina começou a tomar conta da vida das pessoas um pouco, também dos processos. Então, tudo acontece mediante uma internet. E nós sabemos a dificuldade que nós temos da internet no Estado. Então, nós começamos a tratar esse Estado de forma diferente. O Estado não pode ser tratado, da mesma forma, o oeste, o nordeste, o sudeste do Pará. Capital, interior. Capital, são completamente diferentes as ações que nós temos que implementar para facilitar o uso da internet. Diante desse contexto, eu diria, geográfico até, nós temos que dar um apoio àquelas pessoas que estão à frente, nossos servidores, nossos magistrados, e que precisam que a coisa funcione. E, muitas vezes, eles, por algum problema aqui ou ali, ou por falta de conhecimento aonde incluir determinada informação, ou porque o computador deu algum problema, nós demorávamos a dar essa resposta. E eles ficavam parados, nos aguardando. Então, isso acabou considerando a nossa central de informações. Eles, imediatamente, ligam o 0800 e, quando ligam esses 0800, são atendidos com 0800 qualquer. E a resposta é imediatamente dada. Inclusive, remotamente, interferimos no computador em qualquer comarca. Interessante isso. Agora, a senhora falou uma coisa importante, que deve ser tratada de um modo diferente, vamos dizer, a região metropolitana Belém e as distâncias que existem. Existe algum projeto, algum plano de interiorização, vamos dizer, da justiça, de se criar novas varas, de se criar... Para facilitar essas grandes regiões que existem, não sei, Altamira, Santarém, Marabá, cidades, polos, assim, como é que a senhora tem visto isso na atual gestão, essa necessidade de atingir os locais mais distantes? É, como eu falei quando nós começamos a conversar, o desobstido dessa administração é o grande investimento na justiça, nos juizados especiais. E por que juizados especiais? Os juizados especiais, ele alcança até um determinado valor à ação. Sim. E nós queremos dar celeridade a esse tipo de ação e tirar uma sobrecarga das varas normais. Diante disso, nós vamos criar algumas varas para distribuição em alguns locais. E mais ainda, é um processo judicial eletrônico que vem aí. É um dos objetivos da gestão do ministro Joaquim Barbosa a implementação do processo judicial eletrônico para facilitar o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico, eu me lembrei agora que eu ouvi o ministro dizendo, nós não temos mais, nós estamos em casa, o computador faz prim, prim, chegou um processo para que você possa despachar. Então, tudo acontece de forma digital. as manifestações dos advogados, as audiências são tomadas, gravadas e filmadas e vai para dentro do processo. Então, quando a parte, e um dia desse eu participei de uma audiência tão interessante, que a parte questionou, mas eu, será, doutor, o senhor colocou, se dirigindo ao advogado, o senhor colocou tal documento no processo, porque o processo não é papel, nós estamos falando de processo virtual, computador. E aí o advogado disse, coloquei, aí a juíza disse, espera um momentinho. Aí ela foi, pediu para a servidora que estava secretariando a audiência, e ela localizou o processo e apareceu na tela o documento que a parte tinha falado que solicitou. e a parte olhou assim, disse, é, está aí o processo. Então, essa nova cultura, não o papel, mas uma tela, é um caminho que nós estamos aí perseguindo, mas pela inclusão digital é algo que veio para ficar e não há como retornar. Pode trazer também essa agilidade, né? Agora a senhora fala do TEF, existem, né? Quais são as necessidades atuais do Poder Judiciário? Existe um déficit muito grande em relação ao pessoal, né? Não somente de varas, de varas judiciais, mas também de servidores, de pessoas. Agora há pouco tempo, me parece que o Tribunal de Justiça nomeou 80, 90 servidores, mas é sempre aquém da necessidade. Como é a situação atual hoje? Na verdade, nós trabalhamos com orçamento. Então, nós temos um orçamento X para determinado ano. O final de setembro agora está sendo o período desse nosso concurso anterior, está sendo esgotado o prazo. E nós já incluímos no orçamento de 2014 um novo concurso público para servidores. De início, estamos pensando 255 vagas, mas como aconteceu no anterior, deverá acontecer a mesma coisa neste novo. Conforme a necessidade, nós temos muitas vezes que fazer reposição em razão de aposentadoria ou falecimento, mas mesmo assim, novos servidores, o orçamento, você sabe que vai chegando no final do ano, você estica aqui, estica ali e vai tentando fazer os ajustes. Os ajustes. Isso. Provavelmente chamaremos bem mais de 200 aqueles que forem aprovados. A população pode estar esperando que vai ter novidade nesse sentido, né? Não só para analista judiciário, auxiliar, mas também para outras áreas, não só de direito, mas também para magistratura. Nós teremos um concurso para magistratura para 40 novos magistrados. Olha aí, notícias boas, é importante nós estarmos vindo aqui. O censo judiciário, começou há poucos dias, me parece, o censo judiciário. Qual é o objetivo do censo judiciário? A quem ele atinge? Quais são, como é que ele funciona? A informação é tudo e o censo judiciário não pode fugir disso. O censo judiciário, na verdade, é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de ele conhecer o poder judiciário do Brasil. Então, diante das informações que serão coletadas, faixas de idade, escolaridade, enfim, outras informações, ele poderá direcionar algumas medidas a nível de melhorias. Melhorias de pessoal, melhorias de estrutura física, enfim, todo tipo de melhorias vão ser conforme avaliação do censo judiciário. Tanto que aqueles servidores que estão me escutando, por favor, participem do nosso censo judiciário. Isso vai trazer muito, eu diria assim, muitas coisas boas para o poder judiciário e também para os judicionados, porque quando nós melhoramos o ambiente de trabalho, aumentamos o número de servidores, qualificamos melhor, a resposta está nos judicionados. O cidadão comum também será consultado nesse censo? Nesse primeiro momento será uma interno. Eles sempre fazem consultas à população, mas nesse primeiro momento estamos fazendo internos e, posteriormente, ampliaremos um censo para a população. Vamos falar da impunidade, né? A justiça está muito ligada à questão da impunidade. Muitas vezes se fala, mas aqui no Brasil as coisas não funcionam no sentido que a justiça só serve para os mais poderosos, porque eles conseguem quem não tem condições. Como é que a senhora vê isso? A senhora que trabalha diretamente na justiça trabalha justamente contra isso, para combater esse tipo de situação. Como é a situação hoje? Existe uma caminhada do poder judiciário em relação a eliminar a impunidade? E como é que tem sido a experiência concreta? Eu digo que as mudanças aconteceram a partir da Constituição de 88. Com a Constituição de 88 houve a democratização das instituições. Na verdade, as instituições, as pessoas começaram a conhecer melhor as instituições, a ver que papel importante cada uma exercia na sua vida. Diante disso, houve sim uma busca para que essas instituições mudassem determinadas posturas. E sem sombra de dúvida, a impunidade estava nesse... Era um grande foco... Embutido, né? Até hoje, né? Até hoje é um grande foco. Todo mundo quer ver alguém que cometeu algum delito, seja quem for, seja quem for, seja punido. Eu acredito que nós estamos bem melhor do que já fomos em relação à impunidade. Hoje, nós vemos grandes julgamentos e uma das metas do Conselho Nacional de Justiça para 2013 é a improbidade administrativa. O judiciário fez, inclusive, uma força-tarefa para ajudar os senhores magistrados do interior do Estado. Porque nós sabemos, e não preciso dizer, que quando a improbidade está em algum gestor que ainda está à frente da sua atuação pública, é muito difícil você coletar provas. Certo. Então, nós fizemos uma força-tarefa que fica em Belém. O processo vem a essa força-tarefa para tirar, inclusive, o foco daquele integrante do Poder Judiciário, dos integrantes, servidores e magistrados que estão naquele local. Porque a população fica ansiosa e tem os a favor, e tem os contrários. Certo. E nós temos que saber lidar com isso. Diante disso, eu acho que essa busca por acabar com a impunidade, mas, principalmente, por punir aquele que realmente mereça, eu diria que está sendo muito fortalecido no Poder Judiciário. Mas aí eu faço uma observação a todos que estão nos escutando. Hoje, nós temos que trabalhar com a pena alternativa da liberdade. Nós temos um sistema muito complicado para o Intenciário. Nós não temos nem sempre o número de vagas suficiente para fazer frente àquelas pessoas que mereciam estar e ter a sua vida, a liberdade privada. Certo. Então, nós estamos buscando, como Judiciário, trabalhar muito na pena alternativa da liberdade. Aqueles delitos, aqueles crimes que, na verdade, não precisam ter perda da liberdade, que haja pena alternativa. que aquelas pessoas possam contribuir, inclusive, com a sociedade. Para isso, nós precisamos mudar um pouco a cultura da própria sociedade. Que a sociedade veja e lute, sim, para a quebra da impunidade. Mas que essas pessoas que estejam presas e que são um custo razoável para o povo e a população, sejam as que mereçam perder realmente a sua liberdade. Agora, uma coisa, falou em probabilidade administrativa, uma coisa que a gente tem dificuldade de ver a população é a questão do ressarcimento do erário público, vamos dizer, das pessoas que cometem algum tipo de ato ilícito para devolver. Como é que tem sido trabalhada essa questão? Porque isso também está muito ligado à impunidade. As pessoas têm ideia. Ele não vai devolver, então, fica por isso mesmo. Como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que isso ainda tem que ser muito trabalhado. Na verdade, o que a gente verifica é que há, muitas vezes, uma penalidade, até perda de... De alguns direitos. De alguns direitos. Mas nem sempre há essa busca por esse retorno aos cofres públicos do que foi tirado. Do que foi tirado. E aí a gente fica preocupada porque aonde buscar? Nós sabemos que tem determinadas situações em que aquela pessoa já transferiu os seus bens para alguém e nem sempre você tem como ir buscar esses bens. E você precisa de uma grande cadeia de informação para poder chegar realmente aonde estão os recursos que precisam ser buscados pela justiça. e isso precisa ter um respaldo de, eu diria, de uma rede uma rede do serviço público para dar esse tipo de informação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele trabalha com provas. Eu sempre brinco na minha vida, que eu sou julgadora que se a prova está no mundo eu posso ir se eu não estiver convencida daqueles papéis que estão na minha frente e buscar a prova que está no mundo. Mas se a prova estiver na gaveta da parte cabe a ela me mostrar a prova e eu não tenho como abrir a gaveta e pegar a prova. Então essa rede é importante para trazer ao Judiciário esse conhecimento para que ele possa realmente determinar esse retorno aos cofres públicos daquilo que ele foi tirado. Essas parcerias são fundamentais. Essas parcerias são fundamentais. A gente vai dar mais uma pequena pausa e retornar logo em seguida. Você que está nos acompanhando dá tempo de levantar, beber a água tomar um cafezinho depois retorna para o terceiro bloco terceiro e último bloco com a desembargadora aqui Luzia Nádia Guimarães presidente do Tribunal de Justiça. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto. Eu queria mandar um grande abraço para todos vocês que nos acompanham no estado do Pará no Maranhão no Mato Grosso em Rondônia no Acre e no Amapá. Um grande abraço uma alegria a participação de vocês que a gente passe essa hora junto conversando temas do seu interesse e temas atuais. E hoje justamente nós estamos falando do Poder Judiciário do trabalho que o Poder Judiciário desenvolve com a sua importância para a vida social para a vida das comunidades o que é que acontece concretamente. Em relação a isso o Conselho Nacional de Justiça tem desenvolvido a gente falava no bloco anterior a questão das parcerias a importância das parcerias e o Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado um pouquinho com aquelas pessoas egressas do sistema penitenciário. E me parece que o Tribunal de Justiça tem realizado alguns trabalhos nesse campo. Como é que é a situação aqui desembargadora? Como nós estávamos falando o sistema ele está muito lotado então diante disso o Conselho Nacional de Justiça pensou em um programa começar de novo que a gente possa dar oportunidade aquelas pessoas que realmente mereçam oportunidade naquele momento regime aberto e semiaberto trabalho resgatar essas pessoas através da dignidade do trabalho. que é fundamental e o Poder Judiciário ele tem tentado buscar parceria junto não só as instituições públicas mas também áreas privadas porque a área privada também pode participar desse projeto via Suzip e nós temos hoje dez egressas eu fico muito feliz de dizer isso são dez mulheres que têm filhos e contribuem com a renda familiar com o que ganham no Poder Judiciário e elas aprenderam a digitalizar os nossos processos hoje elas trabalham na digitalização dos processos aqueles processos que precisam ir para o arquivo ou por questão de recurso precisam ir para o STJ ou para o Supremo e eu fico muito feliz de lhe dizer isso fico feliz também de lhe dizer que eu esqueci de comentar ainda há pouco que nós também temos a nossa itinerância ribeirinha nós sabemos dessa população perdida na área ribeirinha então hoje nós temos participamos de navio com o juiz que se desloca para essa área para fazer audiências ver a questão da paternidade ver todas aquelas soluções questão de lesões corporais se existirem tudo o que for necessário regularização muitas vezes de imóveis que essas pessoas não têm tudo aquilo que for necessário essa nossa ida pelo rio tem um retorno eu diria a todos aqueles que nos escutam e que professam uma fé não só profissional mas existe um retorno pessoal como cidadão como católico enfim um retorno de resgate de cidadania para aquelas pessoas que muitas vezes são esquecidas por algum motivo isso é fundamental porque na nossa região aqui é onde os rios são as ruas vamos dizer é importante nós não falamos de rua nós falamos de rio de rio que é fundamental nós falávamos no início do programa sobre o encontro nacional do poder judiciário o que acontecerá em novembro 18 e 19 novembro aqui no estado do Pará e vai reunir os presidentes dos tribunais de justiça eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância desse encontro e o que representa-se aqui em Belém e como é que a população pode participar o que é que ele deve saber em relação a esse encontro eu fico muito feliz de poder dizer que esse encontro é a primeira vez que acontecerá na região norte e será no Pará eu quero agradecer ao ministro Joaquim inclusive por essa deferência ao povo paraense e nós reuniremos aqui todos os presidentes dos tribunais eu não falo só do tribunal de justiça do estado eu falo tribunal regional eleitoral eu falo tribunal regional do trabalho e eu falo justiça federal nós teremos aqui não só ministros como o ministro Joaquim estará aqui conosco aqui em Belém na nossa cidade mas teremos outros ministros onde serão discutidos temas do judiciário a nível nacional e nós defenderemos aqui as metas que deverão ser observadas para 2014 eu não sei se acredito que a população está acompanhando que o Conselho Nacional de Justiça tem definido metas a serem perseguidas serem buscadas pelo judiciário então julgamento até um determinado ano ação de improbidade administrativa enfim são vários caminhos que o judiciário está tentando para dar uma resposta mais célere aos nossos processos e diante disso esse encontro é de suma importância primeiro porque vamos conhecer quando eu falo em região norte eu sempre quando vou para fora do estado eu sempre digo isso vocês tem que conhecer a região norte vocês não podem definir determinadas situações sem pensar no norte o norte como você disse ainda agora nós não temos ruas nós temos rios um ônibus um carro pode ser importante para o sul-sudeste para nós muitas vezes é melhor uma lancha do que um ônibus não é verdade? sem dúvida e essa realidade precisa ser conhecida é difícil você definir situações se você não conhece o estado então eu fico muito feliz eu espero que eu tenha a oportunidade de mostrar para essas pessoas que estão vindo a Belém em novembro como é lindo primeiro o nosso estado nossa cidade que povo acolhedor que temos mas principalmente que a nossa realidade precisa ser olhada e aí nós pensamos nos grandes investimentos que estão tendo minerais nesse estado e que os problemas sociais ficam conosco exato problemas que geram não tem retorno financeiro mas problema social nós temos retorno de problemas sociais e cresce a demanda do judiciário enormemente nem sempre o executivo pode dar municipal estadual enfim pode dar a resposta que gostaria para determinadas situações então nós precisamos começar a pensar e para isso nós precisamos esclarecer a população dizer mas principalmente mostrar para o pessoal de fora a nossa realidade que nós precisamos ser reconhecidos para termos certos direitos importantes para o agradecimento da região e do povo vamos torcer que esse encontro seja um marco eu espero que seja um grande marco não só para o judiciário mas que seja um bom para o estado para a vida da sociedade como um todo a senhora entrou no tribunal de justiça como desembargadora vindo do ministério público o que isso representa porque muitas vezes se pensa assim ah os desembargadores deviam vir somente de juízes mas tem o representante da OAB e tem do ministério público que representa também a experiência que a senhora traz do ministério público para a vida do tribunal de justiça eu digo que eu sou uma privilegiada eu tive algum tempo na advocacia quer dizer vi o lado do advogado depois eu fui ao ministério público onde eu fiquei 20 anos e depois eu fui ao poder judiciário levei essa experiência então quando se fala em colegiado é diferente de um juiz o único ouvir uma pessoa e decidir eu estou falando de colegiado onde várias pessoas participam de uma decisão diverge para chegar ao melhor consenso então cada experiência que vem que é buscada que é demonstrada naquele colegiado o resultado é bem melhor então o fato de ter este colegiado não só no estado do Pará é bom dizer que todo o Brasil é assim é importante para a população inclusive para que cada um traga a sua experiência as suas ideias a sua visão e aprenda a ser magistrado que é diferente você tem que o magistrado ele tem que ser imparcial ouvir os lados e ser imparcial mas principalmente ele tem que ser flexível no momento de aplicar não a lei mas buscar a justiça a justiça isso é importante porque muitas vezes a gente está analisando o juiz tem um poder muito grande essa responsabilidade social que ele tem se não é partilhado por isso que talvez o Ministério Público dê uma contribuição nesse sentido se não é partilhado de alguma forma para justamente mostrar as vivências e essa análise ficar mais global muitas vezes se torna difícil então essa visão que muitas vezes se tem do juiz como um supra-sumo ou uma coisa assim que não se aproxima porque talvez esse poder decisório que ele tem basta pensar o juiz manda prender não sei quem manda fazer como é que a senhora vê essa questão do poder também a serviço da população como para aproximar essa população hoje eu estava dizendo isso que serviço é servir o nome já diz é servir o magistrado ele realmente tem uma grande responsabilidade ele lida com aqueles documentos que lhe são apresentados e as pessoas dizem se ele foi justo ou injusto ele lida com aquilo que lhe for apresentado então que a gente possa apresentar os nossos direitos para que ele possa decidir o melhor possível e ele é muito fiscalizado não só pelas partes pelo advogado mas por toda uma população e deve ser assim ele deve ser assim afinal de contas ele está ali para servir ao público e é uma responsabilidade muito grande você não deixa de ter razão eu toda vez que eu participo de uma posse de novos integrantes do judiciário eu peço a Deus que os abençoe e os ilumine porque geralmente são muito jovens exato e aí você fica pensando eu vou soltar essa juventude aí nesse parar imenso e pedir a ela que decida de uma forma imparcial com pressões que existem né muitas vezes em audiência há determinados conflitos que você tem que tomar medida na hora eu diria não só o preparo que eles tenham que eles tenham preparo intelectual mas que eles tenham também a maturidade necessária e uma espiritualidade e busquem a espiritualidade constantemente para serem o melhor existe no congresso nacional uma proposta de emenda constitucional que retira dos juízes o fato de como é que eu posso dizer o fato de serem vitalícios o que é que na opinião da senhora o que isso representa isso vai muda alguma coisa porque de vez em quando a gente escuta também fatos de juízes que não honraram com a sua vocação com o seu trabalho como é que a senhora vê também esse tipo de participação do congresso tipo uma proposta de emenda uma PEC vamos dizer para mudar um pouquinho isso qual é a análise que a senhora faz de propostas como essa de início eu quero lhe dizer os juízes que realmente não honram o cargo que tem devem serem tomadas as medidas necessárias e que eles saiam porque nós não podemos ter uma maçã podre no meio de maçãs boas certo é importante isso a população ter essa consciência e a população realmente denunciar aqueles que foram merecidos serem denunciados agora em relação a PEC eu vou dizer aqui a todos que estão escutando o magistrado perder o vitaliciamento é perda não do magistrado mas é perda da sociedade a partir do momento que o magistrado pode ser deslocado de um lugar ou pode haver alguma interferência para que esse magistrado seja de alguma forma penalizado e eu me preocupo muito quando discutem isso ah porque o magistrado o magistrado ele se defende quando a partir do momento que há um processo contra ele ele tem que ser olhado como uma parte que tem direito a ampla defesa né a se defender como qualquer outro cidadão então essa perda do vitaliciamento não será boa não para o judiciário mas para a segurança da sociedade é importante que aquele magistrado seja concorçado e seja vitalício para que nenhum político ou nenhuma parte com certo poder econômico ou enfim algum que não simpatize com esse magistrado possa retirar aquele magistrado de algum lugar por algum motivo ou possa tirar dele esse direito da imparcialidade e de poder dizer realmente o que pensa na hora de que for decidir isso é importante né é importante conhecer bem essas várias situações a gente está quase chegando ao final do programa né eu queria saber quais são os principais desafios que a senhora vendo hoje pela tua experiência pelo trabalho realizado também no Ministério Público da justiça hoje aqui no Pará se a senhora tivesse que delencar as necessidades né as lacunas que ainda existem a caminhada que precisa ser feita o que a senhora destacaria é eu diria que nós temos que nos aproximar mais da sociedade nós precisamos mais abrir a porta nós precisamos ouvir às vezes as pessoas só querem ser ouvidas mais nada do que isso nós possamos ter essa sensibilidade como os magistrados então isso é um uma grande caminhada que nós estamos fazendo para isso nós precisamos ter projetos nós temos grandes magistrados magistrados que que voluntariamente vão para projetos ficar numa praia num ônibus aguardando as pessoas ou algum conflito que se apresente ou vão para um estádio de futebol né ou ficam até 20 horas na sua comarca então que esses magistrados eles possam ter essa sensibilidade às pessoas que o procuram para que dê realmente as respostas necessárias que escutem essas pessoas quanto a decidir por A ou por B isso vai depender de um processo do procedimento isso não é o que importa o que importa é que a gente possa tratar bem e buscar uma celeridade de nada adianta julgar um processo se esse processo não tiver um resultado bom para as partes ou para um ou para o outro então se eu digo para um processo que a pessoa tem que pagar o fulano mas demora o tanto para o processo que aquela pessoa venha a falecer ou de repente perde todos os seus bens não tem resultado prático a minha decisão então nós temos que ter essa consciência a celeridade deve ser buscada para que a gente tenha resultados práticos para que a gente a resposta que se dê se dê realmente de forma efetiva e que a parte fique satisfeita com aquela resposta que a parte possa se sentir realizada que haja eu digo a credibilidade que a justiça será feita eu acredito no poder judiciário que dirijo nos magistrados que estão eu tenho tido gratas surpresas com a magistratura grata surpresa com servidores dedicados eles que vêm agora eu tive encontro nacional em Santarém encontro regional de magistrados em Santarém e eles mesmo fazem as propostas nós queremos fazer como arcamigo o colega está sobrecarregado eu vou para lá ajudo o meu colega você percebe que essa ansiedade esse espírito de iniciativa está mais global está melhor eu diria esses jovens magistrados eles estão com grande compromisso com essa população e eu fico muito alegre muito feliz de poder dizer a essa população que se nós ainda temos um dever de casa cumprir que ele fique tranquilo que nós estamos buscando esse cumprimento desembargadora gostaria muito de agradecer a participação a presença da senhora que foi muito interessante e deixo uma palavra final que a senhora queira se dirigir para os nossos telespectadores a todos aqueles que assistem a TV Nazaré eu desejo que Deus abençoe a vida de todos eu fico muito feliz de estar aqui primeiro que eu professo a religião católica estudei em colégio de freira então tenho todo um ensinamento segundo porque nada acontece na vida da gente se a gente não acredite não tenha fé no nosso criador mas principalmente que a gente não busque a melhoria do nosso próximo então que eu possa como presidente do poder judiciário neste estado até 2015 dizer ao meu próximo que eu estou fazendo o melhor e me dedicando todos os horários neste tempo para fazer o melhor mais uma vez muito obrigado foi uma alegria contar com a tua presença aqui também sentir motivado também para que a justiça desenvolva todos esses projetos todas essas realidades e esse grande encontro que vai acontecer em novembro mais uma vez muito obrigado e a você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa até lá quem falou muito obrigado Obrigado.